o meu Deus cara tô com medo por favor GT aqui de criar torta lembra de todos tudo que eu já fiz por você gente aqui não terei escamado e venha que ter aqui de creator team ó E aí cara aí E aí o meu Deus bugou o adeus adeus E aí eu tô achando que você escamado chat leão leão geralmente vem né mano ó tá bom bugado os tiros cara Nossa cara e eu peguei lá na China com 10 é isso mano e atirar em pavão é isso E aí ó e agora Ah tá bugado mano e ter que está de parabéns aí ó e meu Deus que susto cara e susto mano não esse aqui é um sinal cara é um sinal para parar mano a gente gente já colocou no sss rapaziada não tá nossa que susto cara e susto nossa meu coração até disparou eu acho que ele parou na verdade por um minuto nossa que susto cara e nossa que susto mano 40 tiros por dia né é a cartilha né rapaziada é isso ó 14 frag não eu tô mano eu vou é como que a gente faz mesmo cara é um sub eu não vou falar isso não mano você tá doido eu tô me subir sempre ainda não não vai ter subtiro nem fudendo vou mandar mais um pouquinho só só um pouquinho e não fala fala nem fudendo e é um covarde mesmo quem te viu quem tiver tá bugado do cara olha lá que horrível o tiro nem sobe mais ai meu Deus que susto ai socorro ai por favor de ter que de não bote no meu toba não esfregue é o ebe atirou tudo mano a gente quase pegou né cara pegou a pena mano e para que eu precisava de atirou de caga ou não pega banner você atirou tudo no chin e tem que ser igual aí Ah mas aqui é a conta do entretenimento cara aqui é a conta a conta que eu preciso jogar mano ai meu Deus ai senhor acabei de ver um soneca americano atirar na Marvel e por amor olha que estou vendo agora Lumerip ah pega no meu cara olha lá era no Libra e oi até sem né e até sem né chatinha acabou meus tiros mano aí o darbando não vai querer jogar na minha conta ele só joga conta que tem tiro nossa escã escã mano escã oi tem que guardar para pro shura mano vai ter o shura vai ter o doco ai meu Deus ai senhor ai credo pai ai socorro ai Deus não tá bom já né tá bom gente tá bom né tá bom já né mano tá bom já né vocês nem querem ver tiro tá bom né gente ou até sem até sem vai até sem mas mais 20 até sem chat até sem chat é isso lança da Pandora até sem até sem caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Últimos 10, chat. Últimos 10. A G-Part deu aqueles tiros no gato pra roubar agora. Atira até jogar. Meu Deus! Ah, mano, não é pra ser, chat. Não é pra ser. Gente, não é pra ser, mano. Não é pra ser, cara. Se fosse pra ser, era pra ser, mano. Não é pra ser, rapaziada. É, não era pra ser, mano. Não é pra ser, cara. Não era pra ser, mano. Não era, chat. Não era pra ser, cara. Não é, mano. Não é pra ser. Não é pra ser. Se fosse pra ser, era pra ser. Mas não é pra ser. A gente pegou a Atena e pegamos o Poseidão, mano. Se fosse pra ser, era pra ser. Ah, cara. Tá bugado, mano. Ele nem sobe. Ah, não é pra ser, chat. Se fosse pra ser, era pra ser, porra. É, Ortemis. Ortemis. Eita, cara aí. Ai, meu Deus. Ó, peguei a dupla de Ares, mano. Bonito, né? Bonito. Xion e Mu. Ó, não é pra ser, rapaziada. Estranhagem. Quem atira 100, atira 900. Só vai. Caralho, mano. Não é pra ser, rapaziada. Antes de eu pegar a exclamação, vieram dois SS, Atena e Wattes. Cinco frag? Caralho, o frag tá distribuindo, mano. Caiu. Ai, meu Deus. Bugou minha tela aqui, peraí. Minimizou minha tela. É... Tomou o caminhão do frag, cara. É o caminhão do livro. Eita, porra. Ai, socorro. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, minha conta, cara. Ai, tem tanto querer pra minha conta você dizer, mano. Tá bom já, eu acho. Tá bom pra parar, né? Tá bom pra parar, eu acho, cara. Tá bom pra parar, mano. Porque eu nunca tei, mano. E dois SS não veio bonito lá, mano. Subtiro, então. Deixa eu ligar pro patrão aqui. Alojadu. Tá bom já, né? Ah lá, o Dermando falou que tá bom. Se o Dermando falou que tá bom, tá bom. Tá bom, é isso. Valeu, valeu a brincadeira, o entretenimento. 150 tiros, cara. Mais do que vocês merecem, tá ligado? 200. Tá bom, eu vou enterrar os 200. Tá bom, tá bom, tá bom. O que eu não faço por vocês, né, cara? Meus amigos. Eu amo tanto. O que eu não faço por vocês, né? Nossa amizade, cara. Nossa amizade vale muito. Vale muito. Mas se eu for amanhã pra buiá, já sabe, né? Aí vai ter... Vai ter... Tiro o dia inteiro. Olha lá. Ó. Eita. Eu vou ser escamado, cara. Eu vou ser escamado, mano. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Quatro freaks, caralho. Vamos de numerismo. Oh, mas vai acabar com o cheiro da conta. Já que é exclamação de Atena, nada mais junto do que aquela Atena, né? É hoje o que morre essa nojeira de conta de CDZ? Oh, o Eby. Oh, Eby. Me salva, Eby. Por favor, Eby. Fala pra eles, cara, que a Twitch não paga. Fala pra eles, Eby. Eby. Amanhã eu tô na buiá, hein, mano. Porque não tem como, cara, manter esse chat. Não tem como. Não dá, mano. É muito caro. Manter... Manter esse chat é caro. O outro mandou ali, ó, tomara que flop. Eu não vou atirar mais. Sabe por que ele falou que tá torcendo pra mim flopar, cara? Eu não vou atirar, mano. O tiro é meu. Seja honesto, Lumei. Vai deixar o Flopex, jogador de XC, pegar a exclamação antes de você? Lumei lua. Ah, não deixa, cara. Não deixa. Eu jamais vou perder pra um piramideiro safado, sem vergonha, que abusa do chat. Digo, dos amigos do chat. Abaixa. Quer tiro. Aí. Ó lá. Meu Deus. Ai, socorro. Ai, caralho. Não vai, cara. Ó, mais 10 só. Mais 10 só. Ô, mano. Era 100 só hoje, cara. Eu já tirei 200. Tá bom, né, gente? Tá bom, mano. Tá bom, né, gente? Tá bom, não? Vem, 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 aberequete. Capricórnio, já que tá incrível, né, mano? Capricórnio tá incrível. Ai. Ó, Deus. Caramba, cara. Quem dá 200, dá 300. Mano, nesse ritmo, a gente vai pegar com 600 tiros, cara. Não vale a pena, mano. No heberismo, iríamos pegar com os 400, vai. No heberismo, cara. Não vale a pena, chat. Não vale, mano. Não vale, cara. Não vale. Ah, e o Shadu já tá pago. Já o Shadu, mano. O Shadu já tá pago. Então, ó. É isso. É isso. Tchau.